Música Uma sessão solene no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, marcou a comemoração do centenário da Igreja Assembleia de Deus no estado do Rio. A maior denominação evangélica do Brasil e o maior movimento petencostal do mundo completa 100 anos em terras fluminenses, com ações de fortalecimento da família, além de inúmeras atividades sociais. A cerimônia foi presidida pelo deputado Rosenberg Reis, que lembrou que a comemoração na Alerj foi sugerida pelo deputado Ottoni de Paula Pai, que faleceu no fim do mês de maio. É um marco histórico no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus, que tem permeado não só o Brasil, mas todo mundo, levando a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação. Eu costumo dizer que, ai dos municípios, ai do estado do Rio de Janeiro, se não fosse as igrejas, que fazem esse trabalho muito forte na área social, principalmente na questão espiritual. Esse evento foi provocado pelo nosso pastor, nosso grande e saudoso deputado Ottoni de Paula. Eu vim presidir essa sessão, quem estaria aqui seria ele. É uma responsabilidade muito grande. Então, em nome do Renato de Paula, o filho que está representando aqui toda a família, vai ter todo o nosso carinho, nosso respeito a esse grande homem que partiu para a glória, está nos braços do Pai. Pastores e fiéis da Assembleia de Deus lotaram o plenário Barbosa Lima Sobrinho para saudar a igreja que segue. Igreja que hoje reúne muitos membros em templos espalhados por todo o estado. Que nós esperamos, que vivem todo o ano, está acontecendo a todo o Rio de Janeiro, para que as gerações de nossos filhos amem a nossa história. Não se esqueçam de todo o fome dos nossos comércios. E a cidade, a igreja, de repente, a semana que é o terceiro domínio de uma igreja que cresce, mas não deixa de orar, 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 de orar. Ela atribua a essas grandes conquistas a seriedade da denominação e a vivacidade. É uma igreja muito viva e muito intimista, sempre se identificando muito com o povo, com as pessoas em geral. Então, eu diria que talvez essas sejam as grandes virtudes para a gente, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, alcançarmos esse centro. O deputado Samuel Malafaia, que é pastor e coordena a Frente Parlamentar Cristã na Alerje, falou da importância de reunir grandes nomes do movimento evangélico. Para mim, representar o pastor Sila Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é uma coisa muito importante. Uma igreja é muito grande aqui e comemorar 100 anos das Assembleias de Deus. Outros 100 não vai dar para mim. Mas eu estou feliz, porque é uma igreja que é muito abençoada, tem muitos ministérios muito importantes e vem pregando o Evangelho, ensinando a Palavra de Deus e fazendo pessoas terem outra visão mais fraternal e mais abençoada e abençoadora para esse mundo. Durante a solenidade, foram feitas homenagens ao ex-pastor e deputado Ottoni de Paula Pai, um dos grandes entusiastas da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. O tempo é o que você faz dele. Papai, com apenas um ano e quatro meses de mandato, conseguiu tudo o que ele planejou, tanto na legislação das pessoas com deficiência e também para que esse dia acontecesse. Então, parabéns, Ottoni de Paula Pai. Para nós é a realização de um sonho, que ele sempre sonhou e nós sonhamos juntos com ele. E realizar isso hoje aqui está sendo para mim uma emoção muito grande. Grande porque foi o sonho dele em se tornar um deputado para poder, politicamente, ele poder ter esse centenário sendo realizado. E também a emoção maior por não ter ele presente, né? Então, isso dói o coração, mas ao mesmo tempo nos alegra em saber que esse sonho está tornando realidade. Na verdade, esse dia já era um dia por si só emblemático, né? Onde nós estamos comemorando os 100 anos das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E se torna um dia mais especial ainda porque hoje nós estamos também homenageando aquele que foi o autor desse requerimento, dessa propositura, que é o meu pai, deputado Ottoni de Paula, que já não está mais entre nós, mas que deixa um grande legado, não é? Não somente na política, mas também dos seus 48 anos de ministério pastoral, o seu legado familiar, o seu legado como marido, como pai. E então, esse dia se torna ainda mais especial por conta disso. Ele queria muito estar aqui, era o sonho dele. Ele se elegeu deputado estadual pensando nesse centenário. Mas, papai do céu tem a última palavra e ele sabe sempre o que é melhor para nós, não é? Então, fica o legado e fica uma linda história de amor que papai tinha, não só com a sua família, mas com esse estado, também com a igreja e principalmente com as Assembleias de Deus.